Música Música Toda vez que eu vou embora, ela implora por voltar Toda vez que eu vou embora, ela implora por voltar Vai com saudade da pica, com saudade de sentar Vai com saudade da pica, com saudade de Para não caralho, vai com saudade da pica, com saudade de sentar Vai com saudade da pica, com saudade de Olha só mulher, vai sentando com pressão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Toda vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Toda vez que eu vou embora, ela implora pra eu voltar Vai com saudade da pica, com saudade de sentar Vai com saudade da pica, com saudade de Para não caralho, vai Vai com saudade da pica, com saudade de sentar Vai com saudade da pica, com saudade de Olha só mulher, vai sentando com pressão Olha só mulher, vai sentando com pressão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão Vai jogando por setão, em cima do pau do rão É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né?